O que é? Vai te socorrer? Por quê? É o seguinte, quando a gente descobriu, a gente não sabe se é o dia certo, é hoje ou é amanhã. Certo. Aí pode ser que ela bata mesmo, então... Eu não sei. O que foi, Fidati? O que foi? Meu namorado? Você não estava namorando direto com as ursinhas lá? Você não namorou agora aí? Meu namorado é seu. Não é difícil o rapaz que você arrumou pra mim? Ele está com medo. Mas aí, como é que a gente faz, então? Deixa...